A pessoa de João Gilberto, as esquisitices, as estranhezas de João Gilberto, as dificuldades de João Gilberto são uma coisa, mas a estranheza radical de João Gilberto como artista é outra. Ele, de fato, vivia num outro mundo, vivia num mundo, ao mesmo tempo, de delicadeza e de radicalidade, de invenção total e, ao mesmo tempo, de conforto com o convívio no espaço eterno das canções, das canções que ele mesmo escolheu e capaz de aquecer por dentro as palavras e as notas mais simples, com cargas de afeto, de comoção, de intensidade, que são o melhor que o Brasil já pôde fazer para si mesmo e para o mundo. Depois de ter ouvido o Gilberto Gil, vamos ouvir o próprio João Gilberto, a canção que ele já tinha gravado no Chega de Saudade, em 1959, agora em 2004, Aos Pés da Cruz. Aos Pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Que coisa maravilhosa! Aqui entramos Na parte mais difícil, a parte inteorizável de João Gilberto. Por um lado, tudo o que nós falamos está aqui presente, o resgate de uma canção do passado, que se torna uma canção de todos os tempos, a transformação de uma canção muito kit do cancioneiro brasileiro em algo profundamente tocante, A voz que vai elasticamente se deslocando pra frente, pra trás, o violão que começa só pingado, depois cai naquele ritmo. Mas tem algo que é uma espécie de ponto de fuga, que é o horizonte atrás de todos esses fatores que eu venho comentando. E que é difícil de pôr em palavras, mas que a gente imediatamente reconhece. João Gilberto é um daqueles que, a primeira sílaba, ao primeiro compasso, imediatamente abre um mundo. Basta ele dizer uma palavra, a gente já está tragado pra aquele mundo, João Gilberto. E isso tem a ver com uma capacidade única de infundir, não só de sentido, mas de afeto, tudo que ele canta. Quando João Gilberto chega ao ponto de cantar uma canção, é porque a identidade afetiva daquela canção já está tão entranhada nele. A canção, quando começa, ela de fato abre um mundo que ele descobriu, que ele recriou e ele está ali dentro, e fica ali dentro, no espaço daquela canção. E ela tem uma força de afeto e de amor mesmo, que faz desse cantor o cantor dos cantores. Porque é uma força que tem a ver com tudo que ele e uma geração imaginou para o Brasil. Ao mesmo tempo, uma forma de arte moderna, na ponta de lança da produção, mas modesta, íntima, muito longe do cenário mercantilista, do show business, da vida cultural em geral. Uma espécie de introjeção profunda em contato com sentimentos mais civilizados e básicos. Uma capacidade de transformar a mais simples das palavras e o mais simples dos sons em algo milagroso. Isso que a gente escuta é, de fato, uma civilização brasileira sonhada. O que aconteceu durante um pequeno momento, parecia que ia vingar, não vingou, é a diferença de tudo que nós temos ao nosso redor hoje. É um Brasil moderno, leve, tocante, delicado, respeitoso, conhecedor de si mesmo, presente para si mesmo e presente para o mundo, e infundado de afeto e de comoção. Algo que Tom Jobim fez como compositor, em cada compasso que escreveu, mas que teve em João Gilberto o seu intérprete supremo e a quem nós somos para sempre devedores. Obrigado. 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 Obrigado.